Olá, tudo bem? Hoje o programa está sendo gravado aqui em Água Branca, no recanto São Francisco, em uma altitude de 700 metros, temperatura média de 20 graus. Hoje vamos conhecer um pouco dessa cidade tão bonita aqui do sertão de Alagoas. Vamos conhecer o casarão do Coronel Ulisses Luna, na Fazenda Cobra. Também vamos conhecer um pouco do casario histórico da cidade de Água Branca. Vamos fazer uma trilha até a Cachoeira do Vai e Vem. E finalmente vamos degustar um delicioso sorvete de rapadura frita, isso mesmo, lá no restaurante São Lourenço, e conhecer um pouco desse lugar tão bonito. Tudo isso a partir de agora, no programa de hoje. Hoje o programa é especial. Estamos aqui, como eu disse, em Água Branca, no alto da serra, de 700 metros, aqui no recanto São Francisco, esse lugar lindíssimo que pertencia à doutora Quiterinha, uma pessoa muito querida, que já se foi. Vamos hoje passear por esse município tão importante para a história de Alagoas. Vamos conhecer agora o casarão, onde o Coronel Ulisses Luna viveu e faleceu. O Nevoeiro faz parte do cenário do Centro Histórico da Cidade Serrana de Água Branca, localizada no sertão de Alagoas, a 300 quilômetros da capital. Nesta época, a temperatura média é de 22 graus e à noite pode chegar a 16. A pequena Água Branca guarda muitas histórias que envolvem nobres, como o Barão de Água Branca, o Coronel Ulisses Luna, colonizador do sertão e também de resistência ao cangaceiro Lampião, e até Delmiro passou por aqui. A nobre Água Branca é uma pérola escondida na Caatinga do Sertão, onde nossa equipe foi em busca de resgatar sua história e importância para a memória de Alagoas. Começamos visitando o casarão do Coronel Ulisses Luna, na Fazenda Cobra, que está abandonada em um assentamento, necessitando urgentemente de uma ação de governo para a sua recuperação. E chegamos aqui na entrada do casarão do Coronel Ulisses Luna, fundador da Cidade de Água Branca e colonizador aqui do sertão. Vamos conhecer esse casarão histórico que precisa ser recuperado. O casarão da Fazenda Cobra foi construído no início do século XX e já era a maior edificação já erguida na época na zona rural e Água Branca. E aqui é o casarão do Coronel Ulisses Luna, colonizador do sertão de Alagoas. Vamos agora conhecer dentro o que sobrou dele e o que ainda está de pé, tão importante para a história do nosso estado de Alagoas. Em Água Branca encontramos uma das netas do Coronel Ulisses Luna, a Aparecida Torres, que falou um pouco sobre o seu avô. E ele era muito carinhoso com os netos, ele era uma pessoa maravilhosa. Sempre recebia a gente muito bem, a gente ficava à vontade, brincava muito. A casa como era a casa? Era grande, a casa era enorme, né? E jardins? Tinha jardins, muito bonitos, muito bem conservados, muitas roseiras. E o Coronel Ulisses Luna deixou assim a política, mas por quê? Você estava me contando aqui em off que ele ficou desgostoso, por quê? Foi, dizem, minha mãe que contava que ele falava que não dava para ele ser político, por conta que ele era um homem de palavra, um homem de vergonha, e os políticos tinham que ser diferentes. Então ele disse que para ele não tinha condições de continuar sendo político. Não tinham palavras, os políticos, né? Com certeza, na época já não tinham, imagina agora. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco do casario histórico da cidade de Água Branca, a sua igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição, e também vamos ao sobrado da baronesa de Água Branca. É logo depois do intervalo. O consórcio intermunicipal de gerenciamento de iluminação pública, CIGIP, surgiu da necessidade que os municípios alagoanos tenham a ingerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No CIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O CIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. CIGIP. Eficiência é a nossa meta. Desmoto Munda. A sua revenda autorizada no Agreste, com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Peneto e Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Honda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Honda, você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Honda, você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Honda. Desmoto Honda. A sua revenda Honda autorizada no Agreste. Telefone 3522 9500 ou pelo e-mail www.desmotoronda.com.br Venha pra cá. E dá um beijo todo. 12º Festival de Inverno de Água Branca, de 31 de julho a 2 de agosto. Abertura no dia 31 com o show de Doji Valdantas e Mara Souza. Dia 1º Chicabana em Manos do Forró. E dia 2º Tayrone Cigano e Licinho e Bruno. Verá programação cultural com peças teatrais, feira literária e apresentação da banda filarmônica Santa Cecília. Além de trilhas ecológicas à Cachoeira do Vai e Vem e Pedra Montada. 12º Festival do Inverno de Água Branca. Aqui, alegria é quente no frio da serra. E tá me chato! Tá me chato! Mar azul, águas cristalinas e areias brancas. Um paraíso tropical. Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi. Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial. Uma enorme piscina com bar molhado para refrescar os momentos de calor. O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado. Também estará à disposição dos hóspedes o restaurante Ixos, com um mini idealizado para ocasiões especiais. Grande Oca Maragogi. Diferente por natureza. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste. Com 50 anos, prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia. O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522 1797. Vamos agora conhecer um pouco do sítio histórico de Água Branca, a sua igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, uma das igrejas mais lindas do estado de Alagoas. E vamos também conhecer um pouco do centro da cidade e o sobrado da Baronesa de Água Branca. Nossa viagem por Água Branca continua no centro histórico, na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. E vamos conhecer agora a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Água Branca, uma das igrejas mais bonitas do estado de Alagoas, com certeza. Essa igreja, essa matriz, foi construída pelo barão de Água Branca. Vamos conhecer toda a beleza dela aqui por dentro. Música Vamos conhecer agora essa belíssima igreja, essa matriz de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Água Branca, construída aqui pelo barão de Água Branca. Vejam, vamos mostrar aqui os detalhes do adorno, vejam que altar maravilhoso, muito bonito, todo trabalho, está muito bem conservada a igreja. Vamos dar uma olhada ali na nave principal e no altar. Música Antes de irmos até o sobrado da baronesa, né, nós vamos aqui, só uma informação aqui, Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, mãe de Maria, mãe de Jesus, né, essa imagem existe em poucos tempos católicos. E do lado de cá, dá uma olhadinha aqui, o pai de Maria, mãe de Jesus, são, ela disse, meu nome aqui do santo, o nome dele aqui, são, São Joaquim, São Joaquim, eu não conhecia, eu não conhecia, ó, é o pai de Maria, mãe de Jesus, São Joaquim. Então, interessante essa igreja, a mãe de Maria, o pai de Maria, né, e Maria no altar. Então, vale a pena você que está aí, saia de Maceió, saia do Iarapiraca, onde você estiver, venha conhecer Sertão de Alagoas, essa beleza dessa, essa matriz, essa igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Água Branca. Música Bom, e no caminho ainda da casa da baronesa, né, a gente parou aqui, na casa que residiu a primeira prefeita da cidade de Água Branca, que é a América Fernandes Torres, que foi prefeita aqui em 1970. Então, a casa é essa aqui, bem preservada, a casa no estilo colonial também. Aqui, então, a primeira prefeita da cidade de Água Branca. Música E um fato interessante nessa casa aqui, da primeira prefeita, que foi aqui de Água Branca, é, vocês vão ver um vitral ali que está quebrado. Esse vitral foi um tiro de Lampião, quando ele veio a roubar a baronesa e o barão de Água Branca. Na verdade, a baronesa, né, o barão já estava morto, né. E aí, ele de lá, deu um tiro. Esse tiro pegou aqui em cima do vitral e até hoje está quebrado. E agora vamos tentar entrar na casa, né, da baronesa, do barão de Água Branca, esse patrimônio que pertence ao povo de Alagoas, a cultura e a memória de Alagoas. Vamos lá ver se a casa está aberta à visitação. Vamos tentar. Vamos tentando abrir, mas está fechada, né. A gente tentou contato com a família, o dono, inclusive, um dos donos muito ignorantes, atendeu muito mal à imprensa. E a gente faz o apelo ao governador. Governador, desapropria isso aqui. Isso não pertence mais à família do barão, pertence ao povo de Alagoas. É hora de desapropriar esse prédio tão importante para o estado de Alagoas. A gente está tentando aqui, os contatos já não permitiu a abertura. Então, é hora do governo agir e desapropriar esse casarão que pertence ao povo de Alagoas. No próximo bloco tem aventura. Nós vamos fazer a trilha que leva à Cachoeira do Vai e Vem. É logo depois do intervalo. Hotel Sol Nascente. A melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente. Comforto e segurança em Arapiraca. Décimo segundo Festival de Inverno de Água Branca, de 31 de julho a 2 de agosto. Abertura no dia 31 com o show de Doji Valdantas e Mara Souza. Dia primeiro, Chicabana e Manos do Forró. E dia dois, Tayroni, Cigano e Licinho e Bruno. Verá programação cultural com peças teatrais, feira literária e apresentação da banda filarmônica Santa Cecília. Além de trilhas ecológicas à Cachoeira do Vai e Vem e Pedra Montada. Décimo segundo Festival do Inverno de Água Branca. Aqui, alegria é quente, no frio da serra. E tome já, tome já! Mais roupa de frutas, néctar de frutas, coringa. Melhor alimento líquido, néctar de frutas, coringa. Pescebo, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais, dois sabores light, uva e tesílo. Seis sabores tradicionais, com ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas, feito pra você. Néctar de frutas, coringa. O melhor da fruta para a sua família. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A Agência de Turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os quênios do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens, o pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Imagine viver num bairro onde tudo tá pertinho. A escola das crianças, o seu trabalho, o lazer da família. E tudo isso às margens de um belo lago. Venha viver num lugar assim. Perucaba, bairro planejado. Conheça o Jardins Perucaba. Ruas largas, seguras, muitas opções de diversão para toda a família. Jardins Perucaba, toda a infraestrutura de um bairro planejado por um preço que cabe no seu bolso. Jardins Perucaba, esse é pra você. Vendas, Carlos Gomes. Soares Nobre. E agora vamos fazer uma trilha até a Cachoeira do Vai e Vem, que só surge no período de inverno em Água Branca. E agora pegamos, deixamos o carro ali na frente, lá embaixo. E agora a gente vai descendo a trilha da Cachoeira do Vai e Vem, aqui em Água Branca. Estamos em um período invernoso, a vegetação bem verdinha, né? E aquela mata, essa mata de brejo, chamada Mata de Brejo, que é muito bonita e muito viciosa nessa época. E a Cachoeira só aparece aqui na época do inverno. Já estamos ouvindo aqui o barulho dela aqui, ó. Muito interessante. Então vamos lá, vamos tomar um banho agora na Cachoeira do Vai e Vem, que só aparece no inverno aqui em Água Branca. E depois de uma caminhada, assim, de 20 minutos, claro, o carro ficou ali perto, né? Chegamos aqui a Cachoeira do Vai e Vem, Água Branca. Interessante que o assoalho aqui, o piso, né? O solo é pedra, uma pedra, uma imensa pedra. Eu acho que aqui, inclusive, quando há muita água mesmo, corre, vira uma verdadeira corredeira. Ali tem um gado ali, mano água, né? E vamos conhecer agora, já chegamos aqui na Cachoeira do Vai e Vem. Estamos aqui com o Secretário de Cultura, inclusive, que vai falar com a gente daqui a pouco sobre a Cachoeira. Nossa caminhada continua por uma mata de brejo, fechada, até chegarmos ao local. E aí, chegando aqui na Cachoeira do Vai e Vem, Água Branca, né? Nós vamos conversar agora com o Secretário de Cultura de Água Branca, a Mozi Elfeitosa, que vai conversar com a gente sobre o Festival do Inverno, né? Aqui é um dos roteiros, não é isso? Exatamente, Moza, aqui é um dos roteiros mais especiais que nós temos aqui, dentro da programação do Festival do Inverno de Água Branca. Nós estamos na Cachoeira do Vai e Vem, um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui do município. Junto com a trilha do Vai e Vem, nós temos também a trilha da Pedra do Vento e a trilha da Pedra Montada, que é uma reserva que o Iman cuida e também tem um atrativo turístico e de trilha muito grande. Então, essas três trilhas, elas formam o roteiro aqui do calendário turístico do município de Água Branca. Água Branca, que é uma cidade rica na sua questão da ecológica, na sua natureza. Nós temos uma natureza de exuberância ímpar aqui no sertão. Temos um clima que permite que façamos no sertão um festival de inverno. Por isso, eu convido a todos a conhecer o município de Água Branca, uma das terras mais lindas aqui do sertão alagoano. Além da questão ecológica, né? Aí temos a questão cultural. Você tem uma programação cultural também, que você falou, vai ter apresentações culturais e os shows. Você quer adiantar alguma coisa da programação? Vamos, vamos ter sim, Moza. Nós teremos uma programação noturna, que vai estar acontecendo a partir das 10 horas da noite. Porém, também temos uma programação diurna. Vão estar acontecendo muitas apresentações culturais aqui do nosso município e de municípios vizinhos. Além da programação cultural, nós teremos também a programação musical no mercado cultural. O mercado cultural é um espaço que a prefeitura está abrindo novamente para que aconteçam as feiras da culinária, a feira literária e a feira do artesanato águabranquense. Juntando com todas essas feiras vão estar acontecendo as trilhas ecológicas, passeios guiados pelo centro histórico. As pessoas vão poder adentrar nos casarões históricos de Água Branca, passear por nossas ruas, conhecer nossos mirantes, fazer todo um passeio que vai estar disponível para os visitantes e também para a nossa população. Então fica aí a dica, você não pode perder o festival de inverno de Água Branca para conhecer essa beleza toda que tem aqui, esses roteiros ecológicos e curtir a noite, claro, boa música e uma boa comida também, que é a comida regional aqui de Água Branca. Vale a pena conhecer esse lugar tão bonito, a Cachoeira do Vai e Vem. No próximo bloco nós vamos conhecer o restaurante São Lourenço e o empreendimento que está sendo construído, que é uma pousada. Vamos degustar um dos sorvetes mais deliciosos do estado de Alagoas, que só existe aqui em Água Branca, o sorvete de rapadura frito. É logo depois do intervalo. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, já Paratinga. Na pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Uma Itá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso. Uma Itá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Uma Itá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744 Ou pelo e-mail umaitá-arroba-umaitapousada.com.br Décimo segundo Festival de Inverno de Água Branca, de 31 de julho a 2 de agosto. Abertura no dia 31 com o show de Doge Valdantas e Mara Souza. Dia 1, Chicabana e Manos do Forró. E dia 2, Tayroni, Cigano e Licinho e Bruno. Verá programação cultural, com peças teatrais, feira literária e apresentação da banda filarmônica Santa Cecília. Além de trilhas ecológicas à Cachoeira do Vai e Vem e Pedra Montada. Décimo segundo Festival do Inverno de Água Branca. Aqui, alegria é quente, no frio da serra. E toma, Chá! Toma, Chá! Se une. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do Estado. Na Se une, você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Com cursos que você conhece e aprova. Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade Se une. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Para quem gosta de estar sempre bem com seu visual, o Salão Top Studio em Arapiraca oferece profissionais capacitados com atendimento personalizado. Aqui você tem tratamento para pele, cabelos e unhas. No Top Studio, você conta com o tratamento especializado para prevenir queda de cabelo com o bulbo raiz. No Top Studio, temos também espaço reservado às noivas, numa parceria com a noiva linda. Tudo isso no centro de Arapiraca. Salão Top Studio. Telefone 3522-3163. Top Studio, vem pra cá! E agora é a hora das delícias. Vamos conversar com o Igor, vamos conversar também com o Eric e com a Silvia sobre o sorvete de rapadura frito e o que o restaurante São Lourenço pode oferecer a você que vem visitar essa linda cidade de Água Branca. Depois de tantas caminhadas por trilhas e fazendas, vamos agora à parte gostosa da nossa reportagem. Vamos conhecer o restaurante São Lourenço. E chegamos aqui no restaurante Engenho São Lourenço, que está inclusive com um novo visual, está agora com o investimento. Estamos com o Igor e o Eric, dois empresários aqui de Água Branca. E a gente está aqui olhando para essas belezas aqui na nossa frente. O Eric não se segurou, já comeu, já começou a comer, a tomar o sorvete. E vamos conversar sobre essas iguarias aqui geladas e algumas geladas e quentes do Engenho São Lourenço. Eric, ou Igor, que é o caso é o Igor, que inclusive é uma das pessoas que teve a ideia de dar uma alavancada maior aqui no empreendimento turístico. Igor, que iguarias são essas aqui? Bom, aqui você tem o sorvete de uricuri, que é um fruto tradicional daqui da região do sertão, principalmente aqui dessa região serrana de Água Branca. Aqui você tem um sorvete frito, sabor de rapadura, rapadura tradicional daqui do Engenho, produto 100% orgânico. E aquele ali é o de queijo com goiabada. Queijo com goiabada e uricuri, aquele ali. É isso mesmo, o que eu estou vendo aqui é isso mesmo. Bom, esse aqui é o sorvete com a capa quente. Como é que é feito? A sua mãe não veio aqui, mas ela vai falar com a gente depois, né? Essa criação é de vocês, isso é patenteado. Isso aqui só existe aqui no Engenho São Lourenço. Você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, a não ser aqui. Rapadura não. A rapadura não, mas o sorvete de rapadura. O sorvete frito de rapadura só aqui em água branca. Um produto, um alimento. Exclusivo daqui do Engenho São Lourenço. E surgiu quando? Esse sorvete... O sorvete de rapadura já surgiu há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente, todo ano, cada verão, a gente pensava numa sobremesa diferente. E a partir daí, foi buscando através de algumas receitas, chegou só o sorvete de rapadura. Então, depois de uns 2 meses aí, umas 5 receitas, que é a rapadura, o sorvete, e vi uma pedra de gelo, aí ele foi se aperfeiçoando e conseguiu chegar a esse... Essa belezura aqui. Uma obra de arte, né? E vamos falar com o Eric aqui. Eric, e a ideia de colocar essa fruta regional aqui, o uricuri, que não se encontra também em todo lugar. É, Lona, o sorvete, na verdade, também foi uma dica de um cliente nosso que frequentava aqui e frequenta até hoje com bastante frequência. E ele disse, olha, acho que vocês deveriam ter algo que seja característico de vocês. porque nós tínhamos sobremesas comuns, que... Dossos comuns, né? Dossos comuns, em outras restaurações encontradas, vocês têm que buscar algo que seja encontrado apenas aqui, que seja o piloto de vocês. E nós temos todos os produtos dos derivados da cana, por conta do engenho, todos os produtos orgânicos. E ele falou, vocês têm que bolar alguma coisa com a rapadura. E aí nós tivemos a ideia de bolar o sorvete de rapadura. Estamos aqui com Silvia, que vai mostrar, que inclusive é criadora desse sorvete, né? Sorvete de rapadura frito, que é patenteado aqui pelo engenho São Lourenço. Silvia, ele é formado o quê? Essa capa e dentro é o sorvete? É, aqui a gente faz a capa, né? E coloca o sorvete dentro, frita, a temperatura tem que ter, está ideal, porque é pouco tempo que o sorvete passa aqui, porque senão ele começa a derreter. E temos mais dois sabores, que é o de oricuri e o de tapioca. Coloca também nessa capa quente? Exatamente, desse mesmo jeitinho, sai três sabores, assim. E essa taça tem em volta o que é isso? É canela? Não, isso aqui é açúcar mascavo, só para dar um charme, né? A taça, a canela vai na banana frita. Você pode ver aqui, já tinha banana frita com canela. Uma delícia, a gente provou hoje à tarde aqui. E tem uns sabores ainda, né? Você falou oricuri e o outro... De tapioca. Então venham à água branca, visite o engenho São Lourenço e aqui você vai poder deliciar, desfrutar dessa maravilha. A gente fica de água na boca com tanta coisa deliciosa, principalmente os sorvetes, né? E você tem que conferir. Vem a água branca. Ficamos por aqui. Voltamos no próximo programa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti